Segura, DJ Bochecha, casuando a produção cê não aguenta hein Mulher pra mim, tem que ser piranha Mulher pra mim, tem que ser piranha Uma santa na rua, mais uma ruta na cama Que eu vou fazer, você sumbe pelas paredes Bochecha vai fazer, você sumbe pelas paredes Você sumbe pelas paredes Quem sabe, 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 quem sabe Sobe, desce, de 30 no cacete Sobe, desce, de 30 no macete Mas vou se prevenir, vou colocar o capacete Mas eu sei pra mim e vou colocar o capacete Que sobe, que desce, divisa no cacete Que sobe, desce, divisa no mast... Volta essa piranha que tem dentro de você Volta essa piranha que tem dentro de você Vem, 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 vem Piranha bem safada Mulher pra mim tem que ser piranha Mulher pra mim tem que ser piranha Uma santa na rua, mais uma puta na cama Uma santa na rua, mais uma puta na cama Que eu vou fazer, você sube pelas paredes Bochecha vai fazer, você sube pelas paredes Você sube pelas paredes Se sobe, se sobe, se sobe Se sobe, se sobe Sobe, desce, divisa no cacete Se sobe, desce, divisa no macete Mas vou se prevenir, vou colocar o capacete Mas vou se prevenir, vou colocar o capacete Que sobe, desce, dilisa no cacete Que sobe, desce, dilisa no mast... Volta essa piranha que tem dentro de você Volta essa piranha que tem dentro de você Vem, 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 vem piranha, vem safada Desce, desce, desce a uivinha, sobe e desce, e desce a lourinha Desce, e sobe, e desce, e sobe, desce a lourinha